É uma pouca vergonha. Ah, mas se eu pegar esse empregado eu lhe cuido com ele. Onde é que se viu? Deixar de adubar a minha melhor árvore de dinheiro? Que negócio é isso? Que árvore de dinheiro? Ah, pois o desgraçado do Mané deixou de adubar a melhor árvore de dinheiro que eu tenho, gente. Resultado, olha a safra mixa que deu. Uma árvore que tá acostumada a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. O negócio comigo é assim. Encrencou, eu passo pra frente. E quanto quero, Pilar? Ah, é difícil falar, né? Porque isso aí é um negócio ruim, porque quanto mais esterco bota, mais nota dá, gente. Ah, vem cá. Vamos falar baixinho. Passa o dinheiro. Olha, o senhor taca esterco aí que é capaz de dar até nota de 70 centavos. La, 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 la